Amigo, possa como o cego de Jericó, na sua mão, Clome ao Deus de Israel que sabe chegar, ou a mim, Onde já é que ele chega, o nome de Jesus. Quando você se sentir sozinho, assentado à beira do caminho, Como o cego de Jericó. No modo, pôs o povo a Jesus, E junto a ele, ele mostra a luz, Pois com o de sofrer, Ele age conforme sua fé, O impossível para ele é, Não me sofrer, Hoje a sua vida vai mudar, É só o seu direito e o dinheiro, Para Deus fazer.